Lalalala Eu sei que este amor é impossível Eu sei que é errada a nossa união Eu sei que Deus castiga quem erra Mas o que eu faço do meu pobre coração Eu sei que ela é rica e eu sou pobre Eu sei, não há futuro pra nós dois Pra mim só importa o momento Não me interessa o que possa vir depois Ela é tão linda Ela é minha amada Mas ela tem dono Ela é casada Eu sei que este amor é impossível Eu sei que é errada a nossa união Eu sei que Deus castiga quem erra Mas o que eu faço do meu pobre coração Eu sei que ela é rica e eu sou pobre Eu sei, não há futuro pra nós dois Pra mim só importa o momento Não me interessa o que possa vir depois Ela é tão linda Ela é tão linda Ela é tão linda Ela é minha amada Mas ela tem dono Mas ela tem dono Ela é casada Ela é uma amada Eu sei que ele tem dono Eu sei que ele tem dono Eu sei que ele tem dono Eu sei que ele tem dono